Música Amigos, amigas, caminhoneiros, caminhoneiras, visitantes do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Meus amigos, infelizmente essa semana que acaba de terminar foi uma semana muito violenta nas estradas do Brasil. E na última sexta-feira, dia 29, uma colisão traseira infelizmente tirou a vida de uma caminhoneira na BR-163 em Moraes de Almeida, distante a 100 km de Novo Progresso. A caminhoneira estava em uma carreta da empresa G2 Log, carregada de milho, que tinha como destino o porto de Miritituba. A outra carreta com a carga de ureia trafegava na traseira, quando um dos implementos se desprendeu e atingiu a carreta da frente, fazendo com que a motorista perdesse o controle do caminhão e visse a tombar. Infelizmente, ela veio a óbito ainda no local. O acidente aconteceu quando a caçamba colidiu na traseira da carreta de trem. Com o impacto, a cabine da caçamba ficou completamente destruída e a condutora ficou presa às ferragens. Os populares ainda prestaram socorro à vítima, mas infelizmente ela já estava sem vida. Na região, não existe incorporação do Corpo de Bombeiros e nem da Polícia Rodoviária Federal. A caminhoneira foi identificada só pelo primeiro nome de Silvana. A colisão ocorreu por volta de 9 horas e 20 minutos na BR-163, no trecho de Serra de Moraes de Almeida. Por conta do acidente, a rodovia ficou trancada devido aos caminhões estarem na pista. Ainda conforme a informação, a caminhoneira Silvana e o esposo são motoristas da mesma empresa. O esposo dela estava na frente e não assistiu ao acidente. Ele foi avisado pelo Rádio PX por outros caminhoneiros que estavam próximos ao acidente. Eu vou colocar aí na frente agora para vocês esse mesmo vídeo aí, mas com o áudio que a pessoa gravou lá no momento do acidente, inclusive muito revoltada com a situação e dando uma panorâmica de como aconteceu o acidente também. No final eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Pessoal, caçamba descendo, velocidade demais. Aqui na curva depois de Moraes, pegou a tentada da motorista do G2. Inocente, morreu inocente. O cara veio, soltou a de trás, pegou nela, veio velocidade demais, não conseguiu fazer a curva. Pegou e matou uma vítima inocente aqui na BR, depois de Moraes, aqui nessa descida, na curva. Trânsito interditado e a pessoa está ali, acabou de dormir lá atrás, saiu, veio na inocência e perdeu a vida aqui por causa da irresponsabilidade dos caçambas que o dói de trás ontem que fez aí. Pois bem, pessoal, como vocês viram a moça falar aí no vídeo, né? Segundo ela, foi excesso de velocidade, falta de responsabilidade. É claro que isso aí vai ter que ser apurado, se realmente foi isso que aconteceu. Mas pela dinâmica do acidente aí, pelo que saiu na reportagem, pode ter sido isso mesmo. A causa desse acidente pode ter sido, mais uma vez, a imprudência de outras pessoas que tiram a vida de mais um trabalhador, de mais uma trabalhadora nas estradas do Brasil. É uma coisa realmente que deixa todo mundo revoltado, principalmente as famílias das vítimas, né? Como nesse caso aí, eu creio que nenhum dos parentes aí estão ainda aceitando essa morte tão prematura, essa morte tão violenta que aconteceu com essa profissional. Quero expressar aqui toda a minha solidariedade, minha e da minha família, a todos os familiares e amigos da caminhoneira Silvana e também ao marido dela e que Deus conforte o coração de todos eles que, com certeza, estão sofrendo com essa triste partida. Pessoal, antes de terminar, eu queria falar mais uma coisa. É a respeito da fonte. A fonte dessas informações é do jornal Folha do Progresso. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, inclusive o link da reportagem para vocês conferirem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.